Então galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, estamos aqui já para vocês. Eu estou testando aqui hoje o Dreaming Soccer com o nosso GameCG3. Então vamos testar aqui que eu consegui configurar ele com o Game Keyboard. E vamos testar aqui para ver se ele vai dar uma funcionalidade para ver se ele vai pegar nesse nosso telefone aqui. É claro, não vai ser essas coisas, mas eu vou tentar ver se ele vai pegar aqui no nosso jogo. Meu jogo está aqui, não dá para me configurar diretamente pelo console. Aqui entrando, eu vou ter que ir em uma parte direta. Vamos testar aqui logo de primeira, porque eu testei mais cedo e meio que funcionou. Eu quero testar agora para ver se ele vai estar funcionando perfeitamente do jeito que os controles. O negócio é que já respondeu alguns comandos, está vendo? O B já respondeu, o R também e o B que lá é o C, mano. E a analógica vai ser essa daqui, mas vocês podem ver que vai ficar meio estranho, vai ficar tipo aquela analógica de setinha. Mas funcionou perfeitamente, eu estou testando para vocês. Vamos ver se a gente consegue agora jogar, vamos ver se vocês vão gostar do que eu estou fazendo. Eu quero testar aqui para correr normal. É só analógico que a gente vai usar só três botões. Vai ser o analógico, o X, o B e o X aqui, né? É o A, X e B, né? Aqui no console está aparecendo. Mas para vocês eu sei, quadrado, triângulo, quadrado, bolinha e X. Mas está aí, vamos tentar jogar um pouquinho aqui. Eu vou testar aqui. Depois eu tentarei testar com o FTS, cara. Mas eu não sei se o FTS vai funcionar e por que. Eu acho que não, cara. Acho que é só para Drilling Soccer. Mas vamos testar, mano. Está aqui, vamos lá tentar fazer um cruzamento aqui agora. Cruzamento. E, nossa, perdi um gol, mano. Mas é desse jeito. Olha lá, eu vou tentar dar um replay para você. Replay não, vou tentar dar um replay. Vamos tentar jogar aqui de frente. Deixa eu só me ajeitar aqui. Olha lá, mano. Consegui ganhar essa bola. Faz o toque aqui. Olha, mano. Agora o negócio de drible. Eu não sei como é que a gente vai fazer essa coisa de drible, mano. Porque a outra analógica não funciona. A gente roda a outra analógica. Não dá funcionalidade nenhuma. Eu tentei procurar nesse Game Keybird. Que está simulando esse Game Seer aí no telefone. Tentei procurar para ver se eu conseguiria encontrar esse outro analógico. Mas só que eu clico lá e não dá resposta nenhuma. Não responde aos comandos que eu faço aqui no Game Seer. Mas, felizmente, mas pelo menos está funcionando. Olha, está vendo? Deu um drible sem eu querer, mano. Entendeu? Eu acho que deu um drible sem eu querer, mano. Mas vamos tentar, né? Olha aí, galera. Acabei de levar um gol, mano. Infelizmente, eu levei o gol aqui. Peraí, deixa eu só reverter aqui a situação. Vamos marcar nosso golzinho também de... Marcar nosso golzinho jogando com esse controle. Vamos lá. Mirar ali com o Messi. Olha, tem o Messi. Já tem o Silva. Já tem o Iguain. Já lembrando que esse aqui é só o meu Game Mod para mim. Contratar alguns jogadores para mim jogar aqui. Fazer alguns filmagens. Não que eu estou jogando com esse jogo aqui, tá? Para fazer séries e tudo mais. Esse aqui é só o jogo mesmo para mim jogar com ele aqui. Só para mim ter alguns jogadores para mim conseguir fazer drible, esses gols, gravar séries e outras coisas aí, né? Menos do modo carreira que eu faço aí com o DLS, né? Vamos lá tomar com um golzinho com esse aqui. Eu ainda não consigo jogar muito bem com ele, mas olha, ele responde com meus comandos certinhos, mano. Todos os comandos que eu faço aqui, ele responde corretamente. Eu só queria saber como eu vou fazer para amular esse outro analógico aqui do lado direito. porque eu não sei, não estou conseguindo fazer isso aqui nesse Game Keybird, mano. Esse aplicativo não tem na Play Store, ele é fora da Play Store. Eu tentei instalar a primeira versão dele, deu errado porque vem chegando a gente na frente. Eita, velho, vai ser complicado de barcar um golzinho aqui, mano. Ah, vai ser complicado. Eu vou ter conseguido jogar, né, velho. Vamos tentar aqui de novo aqui. Vamos mandar com o Pinto ali. Aí, é o DPG ali na frente. Aí, agora é só vir com o Wars. O Wars é um jogador bom. Vai chutar o Wars. Hum, o goleiro me defendia. É muito... O negócio é que fica para lá, assim, 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 por lá, por lá e para cima. Não tem aquela analógica. E sem a analógica é muito ruim se jogar, mano. Vamos lá. Vamos lá, então. Deixa eu marcar um golzinho aqui. Jogo de... Vai lá, na cabeça de Ever. No fundo aí. Mano, é muito complicado, velho. Meu Deus, amado. Vai lá. Tem que apertar o B para poder trocar de jogador automaticamente. Ok, agora vamos tentar. Perdi o analógico. Até aqui também perde o analógico. Olha lá. O gol que eu vou marcar. No cantinho. Olha aí. Você viu? Iguaíno. Nome da fé. Esse Iguaíno aí está melhorado. É um jogador já alterado, modificado do overall 90. Mas na cartinha rara aí do Dreaming. Só que eu já tenho ela. Eu consegui ela essa semana. Eu consegui ela ontem. Eu fiquei jogando até os três de uma agudada. Meu olho como é que está. Chega, está vermelho, mano. Eu dormi demais, mano. Dormi, não. Fiquei acordado demais. E hoje à tarde eu dormi. Acordei quase agora para gravar esse vídeo para vocês. Mais um de Iguaíno. Ou então do Éder. Vamos tentar aqui ver se a gente consegue contra algum jogador aqui na frente. Eu ia tentando aí. Consegui. Ah, mano. É que eu não consigo jogar direito com a manete, não, mano. Com o GameCity é muito... É diferente você jogar o jogo ali dentro. Vamos tentar marcar um golzinho aqui agora. Olha, o cara tocou de letra. Vocês viram, né? É tipo assim, mano. Na doideira demais acontece as coisas. E fica muito bacana. Tentar marcar um golzinho aqui agora. Olha o passo do Éder. Agora vem chegando aqui. Eu já perco a analógica e volto para trás e vou tentar fazer o gol e não consigo. Olha, mano. Vamos tentar marcar o gol antes que acaba o jogo aqui, mano. Pelo menos empatar a partida. Cadê algum jogador meu aqui? Meu Deus. Estou perdendo os controles de tudo. É um negócio que você tem que segurar toda vez assim para poder voltar, mano. Já que o negócio acho que não está ficando muito fixo, não. Vamos tentar marcar um golzinho aqui agora com o Messi. O Messi... Você está ligado que eu não perco o gol com o Messi, né? Olha aí. O Messi vem chegando e fez para o gol. Meu Deus. E o Messi perdeu. Mas a chance ainda é nossa no cruzamento. Cruzou o Éder de cabeça. Vem chegando o Guaim também. De cabeça o Messi. E a bola acaba saindo com a defesa adversária. Mas a chance é nossa. Olha aí com o Messi. Messi ganhou ali na frente. Vamos fazer o toque aqui no meio com o Éder que não deu certo. Olha o Messi também de novo tentando ali. E eu quero pelo menos ganhar essa partida de futebol, mano. Vamos tentar, galera. Olha aí. Eu levei um carrinho ali, mano. Eu volto para trás e acabou, mano. Então essa gameplay eu queria mostrar você jogando com o GameSir. Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando esse like. Vou tentar trazer a série de DLS 17 com vocês. Jogando com o controle se vocês quiserem. Se vocês quiserem trazer com o Face Scan e jogando com o console aqui. Com o controle. Me pega. E GameSir, sei lá. Gamepad. Só vocês falarem que eu vou tentar trazer esse Dream Soccer aí. E a série do Dream Soccer jogando com o controle e com a Face Scan. Beleza? Não tenho isso aí. Espero que gostem desse vídeo. Já vai deixando o like. Até a próxima. Falou. Tchau. E fui. Tchau. 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 Tchau.